Salmos, capítulo 20 Salmo de Davi ao Regente do Coro Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. Que do seu templo Deus lhe envie socorro. E que no monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo. E em louvor ao nosso Deus, levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele responde e com seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão. Mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando pedimos a Tua ajuda. Acreditação e a Tua é o Senhor. Mas nós nos levantaremos e a Tua ajuda. Amém. S vegetarian, o Diego Guilherme.